Todos temos consciência do momento que estamos atravessando no mundo, no Brasil e não é diferente em Santa Catarina. É preciso que haja um esforço de todos e a Assembleia Legislativa não pode ficar de fora. Por isso, estamos instituindo o sistema de votação virtual para que possamos votar matérias emergenciais que digam respeito à crise que estamos atravessando. Num primeiro momento, vamos fazer as votações através de WhatsApp e, se for necessário, aprimoraremos o sistema ao longo da próxima semana. Essas medidas são complementares a todas aquelas que já vêm sendo tomadas no Brasil e em Santa Catarina. E desejamos que possamos, unidos, ultrapassar essa crise que estamos atravessando. Santa Catarina e os catarinenses já passaram por muitas dificuldades e, graças à sua força, à sua determinação, à sua competência, à capacidade, à união, conseguiram superar. Não será diferente em relação a essa que estamos atravessando.